Oi gente, estou aqui na casa de Pedro, vou mostrar para vocês um pouco como é, variedade de produtos. Lugar muito bacana para comprar, vários grãos, temperos. Eu particularmente adoro essa loja. Hoje eu vim aqui, eu comprei damasco, nozes, uva passa, tem muita variedade. Muito obrigada, bom dia de semana e bom seriado. Uma loja bem legal. E vende tâmaras importadas. Growberries. Comprei ameixa hoje, aqui ó, damasco. Tem muita coisa legal aqui. Essa parte aqui também é bem bacana. Tem cereja, cereja, vários tipos de cereja. Aqui ó, a parte de azeitonas. As azeitonas lindas. Hoje eu vim aqui comprar palmito também, que eu adoro. Comprei palmito, variedade de azeites, temperos. Biscoitinhos, vários tipos de chocolate, de tudo quanto é tipo, modelo, tamanho, recheio. Essa loja top. Vende também vinho. E ali a parte de tempero. Variedade grande. Variedade grande de tempero. Enfim, vou encerrar esse vídeo que eu acho que já deu pra vocês terem uma ideia. Vem. 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 Vem.